Te deram. Exatamente. É isso, é isso. Agora tem uma curiosidade, eu acho que foi o Rafinha. Por um WhatsApp, faz muito tempo, um menininho novo, mandaram um vídeo de putaria. Falei, errou. Cliquei. O Rafinha, do nada. Eu. Fiz isso aí. Você me assustou, caralho. O quê? Juro por Deus. Um vídeo pornô seu? Grande produção pornográfica eu já fiz. Sério? Ô, Mítico, você acha que você é descolado? Eu tô nas cabeças. Tão fabuloso que é você. O que você tá pensando em fazer eu já fiz, ó. Eu já fiz há muito tempo. Era a divulgação do meu segundo show. Era o seguinte. O cara tava bombando a mulher. Bam, bam, bam. E aí... Era um vídeo, era um vídeo. Era um vídeo normal, assim, tipo... É que hoje em dia... Não sei vocês, mas assim... Meu WhatsApp não bomba mais putaria. Não, meu também não. Meu é zero. Se mimando eu falo para. Vai se fuder. Vai ser zero. Teve uma época que era só isso, né? Sim. Teve uma época que era só putaria de tudo. O engraçado era travar o celular dos outros. Puta, travou meu celular, caralho. Porque o cara mandava pra caralho. Um monte. Um monte de coisa. É verdade. E aí eu fiz o quê? Tava nessa mania de mandar as putaria pelo WhatsApp. Eu fiz esse vídeo que o cara tava bombando, bombando, bombando. E era no dia do lançamento do meu show, que viralizou muito, assim. Isso. O cara falava... Eu entrava. Bam, bam, bam. Batei na porta. Aí o cara... O que tá acontecendo? Bam, bam, bam. Aí meu marido, não sei o que. Aí eu entrava e falava... Gente... Parou. Meu show novo tá online agora no YouTube. Vamos assistir? Aí eles... Mano... Aí tá bom, vamos. Aí ele levantava e saia, aparecia. Mas tava metendo mesmo. Metendo... Metendo fera. Caralho!